Música Sim, eu vou falar sobre isso. a 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 E aí O que é isso? Vamos lá. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu vou estar aqui. Você está aqui. Eu estou aqui. O que é isso? 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 Eu estou a fazer uma coisa que eu vou fazer. Vou fazer uma coisa melhor. Eu vou fazer uma coisa boa. Vou fazer uma coisa mais alta. e aí a 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 ordering a a é assim que ele sabe que ele está bem o que ele está aqui no é isso é isso é isso não você sabe você sabe Obrigado. ... Vậy mid...? Military pictures... Which crap... This show is definitely myiatek. Which crap. A CIDADE NO BRASIL 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 o 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